Como que a 10 Network se estruturou para operar no Brasil e na América Latina? A 10 entrou na América Latina em 2009, já está aí com quase 10 anos. Iniciou seu trabalho através de engenharia no Brasil, através do Ivan Marcioli, que hoje é Country Manager, cresceu e trouxe todo o conhecimento para a 10. E foi ampliando os negócios para a América Latina, iniciando em Sola, no Chile, depois na Colômbia e México. A gente foi se estruturando através de canais, faz 3 anos que o programa de canais foi oficialmente lançado. O programa de canais se chama Affinity e ele é um programa que visa dar ferramentas para os nossos parceiros para que eles possam trabalhar com mais transparência, muito mais capacidade, treinamento e possam dar visibilidade e penetração dos nossos negócios. Então assim, sempre trabalhamos 100% através de canais, de parcerias. A 10% fabricante precisou estruturar trabalhando com os distribuidores. Hoje no Brasil a gente tem a Arrow e a CLM como apoiadores inclusivos aqui da Futurecom. Na América Latina nós trabalhamos com licenças online, Westcom no México, CLM também na Colômbia e DACAS, que é um distribuidor da Argentina, que foram eles que também nos auxiliaram a fazer todo o trabalho de recrutamento, desenvolvimento de canais locais, estruturação de verticalização de canais que trabalham mais com operadoras, mais com a área financeira ou com a área de provedores de internet. Nossas soluções foram crescendo ao longo do tempo. Então a gente começou como uma empresa de load balancing. Hoje nós oferecemos a Application Delivery Controller. Na sequência nós somos líderes do mercado com o CGN, que faz toda a parte de transição de IPv4 para IPv6 e também a ampliação do IPv4. Temos portfólio de segurança. Então existem muitos canais com vários tipos de foco e que hoje a gente tem soluções para oferecer, para ampliar o portfólio deles. Então existem parceiros de segurança especificamente, que é o que a gente mais tem buscado agregar na nossa rede. E temos também os tradicionais, que foi onde a gente começou, que são os canais de networking. Hoje os canais de networking também têm buscado ampliar o portfólio através da nuvem e a gente tem oferecido soluções para também esses tipos de clientes. Então é muito orgânico. A gente vem expandindo e vem crescendo ao longo dos anos, mas a ideia hoje, para você ter ideia, a gente está com mais ou menos uns 300 canais da América Latina, cerca de 70 canais no Brasil. O que a nuvem mudou na relação empresa-canais? A chegada da nuvem fez com que as pessoas passassem a pensar muito mais no investimento. O que vale a pena hoje? Você realizar um investimento de longo prazo com contratos de 5 ou 10 anos ou você pensar no que é bom e o que você tem disponível hoje no mercado? Então assim, para operadoras, que eu digo mais que é o nosso core, ou enterprise, eles pensam em que? Como eu vou investir hoje numa coisa que eu posso trabalhar daqui a um ano e ter capacidade de crescer? E aí é onde chega a nuvem. Então eu posso terceirizar certos custos e não preciso me comprometer o meu fluxo de caixa. Então assim, é muito importante. Hoje virou a tecnologia apoiando a área financeira. Então como se pode trabalhar dessa forma? E a nuvem veio trazendo isso. Flexibilidade, muito mais formas de você ampliar, agregar produtos. E a 10 vem em conjunto, vem de encontrar essa tendência. Ela traz soluções direcionadas na Azure, na Amazon. Ela é muito flexível para se adaptar às necessidades de clientes, que antigamente só faziam investimentos on-premise, locais, no seu próprio data center e hoje começam a migrar suas aplicações para nuvens públicas ou nuvens privadas. E a gente hoje, há mais ou menos um ano, dois anos, a gente tem investido muito no gerenciamento dessas aplicações que são compartilhadas. Então o que está na nuvem, o que está dentro da sua casa, como você pode ter toda a visibilidade das suas aplicações e como você pode melhorar a performance dessas aplicações. Então a gente tem esse Harmony Controller, que é o gerenciamento que junta o que está na nuvem e o que está local.